Qual é a receita para a paz social, se é que existe uma receita para ela? É aquilo que se diz no ditado popular, cada um no seu quadrado. Se as coisas fossem novamente posicionadas de forma correta, se as pessoas mantivessem uma certa distância entre si, nos inúmeros espaços, na vida familiar, no trabalho, na vida em sociedade como um todo, tudo funcionaria melhor. Este excesso de proximidade, de aproximação entre as pessoas promiscui as relações. E destas relações promíscuas resultam as brigas, as intrigas, as confusões, o ódio, a vingança, o mal, como as pessoas experimentam hoje nas relações. Tudo requer de uma certa distância. As pessoas estão muito próximas hoje. A sociedade humana está saturada. Os grandes centros urbanos, as cidades, as ruas, As casas cada vez menores, apertadas, verdadeiros cubículos, nestes arranha-céus, que são os prédios, os condomínios, as casas geminadas. Tudo está cada vez mais apertado. Nesta sociedade exprimida, onde as pessoas não têm mais espaço vital, Tudo requer espaço vital. As plantas precisam de um espaço, Pois, do contrário, uma sufoca a outra nesta busca, nesta luta pela luz. As plantas se exprimem buscando a luz. E os seres humanos hoje estão piores do que as plantas, Porque as plantas, pelo menos, atuam dentro de uma ordem natural. As plantas têm algo que as move naturalmente, Enquanto que os seres humanos perderam a sua naturalidade, Nesse estilo de vida artificial, Arquitetado pelo cabeção, Que quis reescrever a própria dinâmica da vida, Segundo as suas perspectivas, A sua visão, O seu desejo de domínio, de preponderância, De influência, De poder, E, por fim, de estagnação, Porque o resultado final disso tudo é estagnação. É tanta ambição, É tanta ganância, Para, no fim, resultar na estagnação, Que a sociedade vivencia hoje. É a colheita de uma semeadura maldita, Que este ser humano, Desencontrado, Promoveu. Então, é preciso estar cada um no seu quadrado. Esta é a receita da paz social. As pessoas estão muito juntas, E, pior, Estão juntas, Tendo que agradar umas às outras, Tendo que ser simpáticas, Sorrir para tudo, Aceitar tudo, Achar que tudo é normal, Que tudo deve ser assim, Como é. Nunca em toda a história da humanidade, As pessoas foram tão promíscuas, Como hoje, Nas relações, Tendo que tolerar tudo. Vivemos um excesso de tolerância, Justamente, Para as piores coisas. Se fala tanto da tolerância, Que se deve ser tolerante. Mas, Tolerante para quê? Para as maiores indecências, As maiores Decadências, Os maiores absurdos. Para isso, O ser humano deve ser tolerante. Para todas essas bestialidades comportamentais. E quem tem um pouco de decência, Ainda nos dias atuais, É o preconceituoso. É monstruoso. É o monstro. Quem ainda tem um olhar sadio, E identifica os problemas da nossa época, E revela isso para os seus semelhantes, É o monstro. É o malvadão. É aquele que não tem sensibilidade. Que não tem sentimentos. Sendo que, É justamente, Neste mar de permissividades, Que ocorre a anulação, Da percepção, Dos verdadeiros sentimentos. Da natureza humana. Este ser humano, Afogado neste mar de perversidades, Já não enxerga as coisas, Já não sente corretamente, Não percebe coisa alguma, E caminha, Às cegas, Tropeçando. E este ser humano, Que vive tropeçando, Que vive caindo, Se queixa, De uma sociedade, Que não experimenta a paz social. Claro, Como pode surgir, A paz social, Onde não existe, Um espaço para as coisas, Onde não existe, Um distanciamento, Onde tudo se mistura, Onde tudo, Vira, Uma grande, E imensa massa, Gosmenta. Onde tudo se mistura, E nada mais, É preservado. É, Vivemos na sociedade, Da mistura de todos os elementos degradados, Os piores elementos são juntados, Numa panela de tolerância, De direitos, É, Numa panela, De agradabilidades, Onde se deve, Aceitar, Aquilo que é pior, E aquilo que ainda, Denota nobreza, Decência, É literalmente, Atacado. E por incrível que pareça, Nesse sentido, Onde se tolera tudo, A paz se torna, Cada vez mais, Difícil, De ser, Uma realidade, Né, A nossa sociedade é caótica, A paz social, Hoje, É um sonho inalcançável, Para a sociedade humana, Que valoriza as piores atitudes, E onde tudo, Se mistura, Né, Nós vivemos na era, Na era que afronta, Completamente, A lei da igual espécie, Nós precisamos, De uma sociedade, Hierarquizada, Não hierarquizada, Não hierarquizada, Nas perspectivas atuais, Ou apenas, Do dinheiro, Do status, Do sucesso, Na perspectiva, Dos dias atuais, Ou dessa inversão, De valores, Onde os piores elementos, São colocados, No topo, Não é nesta perspectiva, Que deve existir, Uma hierarquia, Mas sim, Das qualidades, Espirituais, Do mérito, Espiritual, Da decência, Da honestidade, Da sinceridade, Da transparência, Da ética, Do comprometimento espiritual, Nós precisamos, De uma sociedade, Hierarquizada, A partir destes, Valores, Onde aqueles, Que tem, Uma pureza, Dentro de si, Estejam, No topo, Não desfrutando, Do dinheiro, Da riqueza, Mas, Executando, A sua função, Como direcionadores, Porque quem realmente, Busca, A excelência espiritual, Ele não quer, Ser recompensado, Materialmente, Ele apenas, Cumpre, Uma função, De ser, O sal da terra, Como disse Cristo, Aquele que tem, Uma trajetória espiritual, Se torna, O sal, Da terra, Cabe-lhe, A função, De temperar, A vida, Social, Com valores, Adequados, Valores, Decentes, Quem se desenvolve, Espiritualmente, Não pode, E não tem, Como fugir, Dessa responsabilidade, A vela, Precisa estar, Em cima da mesa, Para iluminar, Como está, Escrito, Nas escrituras, É, Mas o que, Esses seres humanos, Decadentes, Colocam, Em cima da mesa, Os piores, Exemplos, Possíveis, Os piores, Qual é, O sal, Utilizado, Por estes, Decadentes, Para temperar, A sociedade, O pior sal, O sal, O sal estragado, Aquele que deve ser, Jogado fora, Na verdade, Mas que é colocado, Para temperar, Esta sociedade, Cada vez, Mais decadente, Que não vive, Em paz, Que não experimenta, A paz, Porque está tudo, Misturado, Há uma desobediência, Total, Frente, A lei, Da igual espécie, Os iguais, Precisam, Andar juntos, Os iguais, Precisam andar juntos, No seu nível, Numa hierarquia espiritual, Sobre a terra, No mundo espiritual, Existe uma hierarquia, No mundo divino, Mais ainda, Os arcanjos, Lá em cima, Depois a criação primordial, Depois a criação, Depois a esfera inteal, A matéria fina, A matéria grosseira, Em todo lugar, Da criação, Existe uma hierarquia, Mas aqui, Sobre a terra, Em nome de uma igualdade, Doentia, Os seres humanos, Nivelam tudo por baixo, Misturam tudo, Daí surge, Essa paçoca social, Onde ninguém mais se entende, Onde as pessoas, Brigam, A toa, E onde não se consegue, Enxergar uma luz, No fim do túnel, É preciso que cada um, Esteja no seu quadrado, Esta é, A receita da paz social, Um certo distanciamento, Entre as pessoas, Dentro das famílias, Na vida profissional, Na vida social, Como um todo, Onde as pessoas, Estão juntas, Demais, Sem espaço vital, Surgem as brigas, As confusões, Vivemos, Numa sociedade, Abarrotada, De pessoas, Experimentamos, E vivenciamos, Hoje, Uma superpopulação, No planeta Terra, Tem gente demais, Por aí, E não venha dizer, Que eu estou, Aqui pregando, Um genocídio, Porque, Eu próprio, Posso ser, Dizimado, Eliminado, Falecer, Num determinado momento, E agradeceria muito, Quanto antes, Eu desencarnar, Aqui, Neste mundo decadente, Melhor, Melhor, A morte, Não me assusta, Desencarnar, Não me assusta, Eis a coisa, Que eu, Mais aguardo, E num determinado, Momento, Vai ocorrer, Vai ocorrer, Um reordenamento, Aqui, Sobre a Terra, Estamos próximos, Desse momento, Coisas gigantescas, Acontecerão, Nos próximos tempos, Nos próximos anos, Algo maior, Vai endireitar, As coisas, Sobre a Terra, Já que, A humanidade, Por si mesma, Não dá conta, Essa humanidade, Promíscua, Essa humanidade, Promíscua, Em vez de promover, Um distanciamento, Entre as pessoas, Cada um, No seu quadrado, As pessoas, Se respeitando, Cada um, No seu quadrado, Essa sociedade, Promíscua, Vai no sentido contrário, De tumultuar, Tudo, É, Em nome de uma, Pseudo, Igualdade, Nivelada, Por baixo, Onde ocorre, Uma degradação, Terrível, Onde as coisas, Caminham, Para trás, Em vez, De para frente, Essa é a situação, Nos dias atuais, Desde décadas, Séculos, E milênios, E agora, Pior do que nunca, E agora, Pior do que nunca, Porque partidos políticos, De esquerda, Querem, Este nivelamento, Por baixo, Para que as pessoas, Sejam idiotas, É, E o consumismo, Fomentado pelo capitalismo, É a mesma coisa, A idiotização, Das pessoas, A nivelação, A nivelação, A nivelação, Das pessoas, Por baixo, O nivelamento, Por baixo, Para que as pessoas, Não disponham mais, De discernimento, E se afoguem, Neste consumo, De bugigangas, Tanto o esquerdismo, Como, Este consumismo, Irresponsável, Dos dias atuais, Fomentam, O nivelamento, Das pessoas, Por baixo, Assim, Tudo é misturado, Os quadrados, Onde cada um, Deveria ser, São, Abarrotados, É, E daí, Tudo fica junto demais, Fica apertado demais, Todo mundo fica, Sem espaço, Sem ar, Sem respeitar, E o pior é que, Os maiores, Desrespeitadores, São aqueles, Que apregou, Os maiores direitos, Para si, Os maiores decadentes, São aqueles, Que abrem mais a boca, Para falar de direitos, É assim, Deveres não existem, Não existem, No dicionário, Desses decadentes, A paz social, Pode surgir, Apenas, Através, De uma única forma, De uma sociedade, Hierarquizada, Hierarquizada, Em princípios, E valores, Espirituais, Onde cada pessoa, Esteja, Esteja, No seu lugar, Mas as diferentes, Classes sociais, Não podem pisar, Umas sobre as outras, É, As classes sociais, Elas precisam, Trabalhar, Lado a lado, Precisa existir, Uma hierarquia, Mas, Ao mesmo tempo, Uma cooperação, Lado a lado, Entre as classes sociais, Esse é o equilíbrio, Para que a paz social, Possa surgir, A paz social, Ela não surge, Por meio, De uma hierarquização, É, Engessante, É, De uma hierarquização, Hierarquização, Engessada, Pautada, Apenas, No dinheiro, E no poder, E nem, Por meio, Desta mistureba, Que esta igualdade, Absurda, Dos dias atuais, Prega, É, Tanto, Uma hierarquização, Enrijecida, Como, Essa mistureba, Desta igualdade, Perversa, Essas duas perspectivas, Destroem, A paz social, Porque ocorre, Ocorre, Assim, Um desvirtuamento, Da naturalidade, Das coisas, Precisamos, Novamente, De uma sociedade, Onde as coisas, Sejam pontuadas, É, Essa nossa sociedade, É tão, Mimada, É tão, Fraca, É tão, Chorona, Que as pessoas, Não suportam mais, A vida como ela é, As coisas, Como elas, Devem ser, Faz-se necessário, Colocar, Os pingos, Nos is, Para que a paz social, Possa surgir, Cada um, No seu quadrado, Respeitando, O quadrado do outro, Com um certo, Distanciamento, Com um espaçamento, Com um espaço, Vital, Para que as pessoas, Possam, Respirar, E se desenvolver, Sem espaço, Nada se desenvolve, Tudo se aperta, Se sufoca, Num sufocamento mútuo, A vida em sociedade, Hoje, É um sufocamento mútuo, De pessoas sufocadas, Que não conseguem mais, Respirar, E captar, Energias espirituais, É, As concepções, Sociais, Estão invertidas, A inversão, A inversão de valores, Assim, Misturou tudo, De tal forma, Que o ouro, Se perdeu, Em meio, A lama, O ouro, Se perdeu, Em meio, A lama, Em nome, De uma igualdade, Que nivela, Tudo, Por baixo, Gerando, Conflitos, Cada vez, Maiores, Porque o resultado final, Disso, São os conflitos, Não é a paz, A paz surge, De uma sociedade, Hierarquizada, É, Onde as classes sociais, Trabalham lado a lado, Mas onde existe, Uma separação, Entre as coisas, Uma separação, O problema, É que as pessoas, Hoje, Não veem graça, Nessa hierarquização, Porque espiritualmente, Estão mortas, O cabeção, Não aceita, Essa hierarquia, É, Em seu cabeção, Cada ser humano, Quer passar, Por cima de tudo, E desrespeitar, Limites, Já o espírito, Quando acorda, Se coloca, No seu devido lugar, E compreende, Que está, Onde precisa estar, Na condição financeira, Que precisa estar, Na condição, Social, Em que precisa estar, E onde o espírito, Está desperto, O ser humano, Busca, Melhorar, E conquistar, As coisas, Por mérito, E não ganhá-las, De graça, Como é vendido, Nos dias atuais, O que não gera, Contentamento algum, Porque, Aqueles que mais, Têm direitos, São também, Os mais descontentes, E revoltados, Porque, Não existe, Satisfação, E alegria, Onde se ganha, As coisas, Sem merecer, O ingrato, Quer sempre mais, E nunca se sente, Satisfeito, Esta é uma verdade, Esta é uma verdade, E o ingrato, Ele invade, O quadrado, Dos outros, O ingrato, Ele quer destruir, O quadrado, Dos outros, Porque tem dentro, De si, A raiva, O ressentimento, O ódio, Tudo isso, Resultante, Do fracasso, Da decepção, Porque, Onde não se valoriza, Uma hierarquia, Onde não se valoriza, Uma hierarquia, As pessoas se frustram, Nessa ideia, De liberdade, Total, E absoluta, Nessa ideia, Total e absoluta, De igualdade, As pessoas, Não são iguais, Elas são muito diferentes, Umas das outras, A igualdade existe, Entre os iguais, E não entre os desiguais, Os iguais, Que vibram, Numa mesma frequência, É que precisam, Caminhar juntos, Numa mesma categoria, Numa mesma camada, Num mesmo setor, Respeitando, As outras camadas, E os outros setores, Porque, Quem se desenvolve, Espiritualmente, Ele respeita, Seus semelhantes, São justamente, Os subdesenvolvidos, Espiritualmente, Que desrespeitam, Seus semelhantes, Porque não tem noção, De nada, E como não tem noção, De nada, Querem tudo de graça, E como querem tudo de graça, Nunca se sentem satisfeitos, Porque somente, Conquistando algo, Que o ser humano, Se sente, Realizado e satisfeito, O que vem de graça, E muito fácil, Muito mais frustra, Do que traz, Contentamento, E daí, Assistimos, Essa sociedade promíscua, Onde está tudo, Misturado, Onde as pessoas, Não estão mais, Em seus quadrados, Invadem os quadrados, Alheios, E tudo se torna, Cada vez, Mais difícil, E caótico, Porque a paz social, Não pode surgir disso, De forma, Alguma, Certo gente, Muito obrigado pela atenção, Um forte abraço, Para todos, E até a próxima, Valeu gente!